Esse vídeo vai dar treta? Vai, vai dar treta, vai dar muita treta. Cara, porque é aquela coisa, quando eu falo de Angra, sempre vai dar treta. E quando eu falo de listas que envolvem o Angra, dá mais treta ainda. Caraca do céu, o que eu tô fazendo isso? Eu não sei o que eu tô fazendo isso. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe para seus amigos. E é o seguinte, eu ouvi bastante os três álbuns do Angra agora, da fase do André Matos, da primeira trilogia do André Matos aí, certo? A primeira trilogia do Angra. E eu escolhi os melhores riffs, né? Um riff de cada álbum. Então, os três melhores riffs aí da fase do André Matos. Um riff do Angels Cry, um riff do Holy Land e um do Fireworks. Vai dar muita merda, velho. Vai dar muita merda. Mas não sei se vocês concordam comigo. Eu quero que vocês escrevam depois, nos comentários, qual que você mais gosta, ok? Então, eu vou começar com a treta maior. Eu poderia muito bem, já no... Toda vez que eu vou gravar vídeo, tem um motokiro filha da mãe. Olha isso. Não, não, não. Passando aqui, mas tudo não se dane. Eu poderia muito bem escolher, já no começo, já, do Angels Cry. Escolher isso aqui, ó. Mas eu não escolhi. Não. Não escolhi Carry On. Eu sei que vocês vão me xingar, vocês vão falar tudo, cara. Vocês vão falar um monte de coisa. Mas eu acho esse riff muito legal. Eu acho esse riff muito bacana. Mas um riff que eu acho muito mais da hora, muito mais da hora mesmo, do Angels Cry. Não tô falando que Carry On é ruim, não. É esse riff aqui. Cara, o riff de Street of Tomorrow é fantástico. É muito da hora, é muito cadenciado. É bem riff de heavy metal mesmo, aquele pesado, aquele... Bem quase, quase no trash ali. Não chega a ser um trash. Mas um heavy, bem pesadão, assim. Então, assim, é muito... Olha só esse riff, cara. Olha. É muito louco. O riff de Street of Tomorrow, pra mim, é muito legal. Pra mim, é o riff do Angels Cry, ok? Então, o riff que eu escolho do Angels Cry é o Street of Tomorrow. E vamos passar agora para o Rolland. Aqui, selecionando Rolland. Não tem como negar. Certo? O riff de Rolland, eu poderia muito bem escolher isso aqui, ó. Calma que vai começar. Mas não. O que eu escolhi foi simplesmente um riff que começou por uma brincadeira. Um som que o Ricardo Confessori estava fazendo ali. Muitos já sabem dessa história já. Que é nada menos que isso. Não dá nem de mão, né? Não dá nem da mão. Eu esqueço. Cara, o riff de Not To Say é simplesmente maravilhoso. Certo? É apenas uma corda ali batendo. E o axé cantando. E aqui, ó. Só aqui, ó. Da hora que o Ricardo Confessori lá na bateria, o Rafael Bittencourt faz muito disso, né? Fica só assim, só. Fantástico, cara. Então, assim. O riff de Not To Say, pra mim, foi o riff escolhido aqui do álbum Rolland. Um riff que começou ali como simplesmente uma brincadeira do Ricardo Confessori na bateria. Esse cara foi lá, colocou um riff em cima lá e já era. Então, Not To Say do Rolland. E por último, não menos importante, seguindo a sequência da trilogia do Angra com o André Matos, que é a trilogia original. Vocês vão ficar nervosos com isso que eu falei agora. Não importa, eu estou falando aqui de essa música aqui. Certo que, pra mim, tem um dos melhores riffs do Angra, tá? Não é só do Fireworks, mas sim do Angra. Que é isso aqui. Cara, eu amo essa música Speed, cara. Vocês não têm noção de como eu amo. Inclusive, antigamente, quando eu editava os vídeos e fazia a introdução, a Speed era a música de introdução dos meus vídeos, tá? Então, assim. Eu gosto muito dessa música, cara. Muito, muito, muito mesmo. Tem algumas outras aqui, se eu não me engano. A Paradise. Tem um riffzinho legal também. Mr. Air Machine tem, mas, cara, Speed tem um riff muito, muito da hora. Muito cadenciado, muito... Cara, olha isso aqui, mano. Ah, olha isso aqui, cara. Fantástico. Então, se você concorda, se você não concorda, eu sei que lista, gente. Lista. É lista. Não adianta. Eu tenho a minha opinião sobre as músicas que eu acho mais interessantes. Você tem a sua opinião. E eu quero, simplesmente, saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários quais as músicas da primeira fase do Angra, da primeira trilogia ali, do Angel's Cry, Holy Land e Fireworks. Quais são os riffs mais legais, os mais da hora. Certo? Pra mim, Street of Tomorrow, Not To Say e Speed. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.